No final da primeira temporada de Os Anéis de Poder, os Três Anéis Élficos finalmente foram construídos em Eregion, com a união do Celebrimbor com os conhecimentos do seu novo grande amigo. Mas tomando como base a história dos livros, a gente já consegue prever que vários outros Anéis de Poder ainda vão ser feitos no futuro da trama da série, já que nove vão ser dados para os homens e sete para o povo anão. Como é mostrado lá na época do Senhor dos Anéis. Só que o futuro dos Anéis ficou um pouco incerto no final da primeira temporada, com todas as mudanças que aconteceram depois da construção dos Três Primeiros. Porque os materiais usados na construção dos Três Anéis já foram usados e acabaram, e o Sauron também já saiu de Eregion, que foi quem ajudou na criação da fórmula dos primeiros Anéis. Então, para que outros Anéis sejam construídos, parece que algumas coisas vão ter que ser feitas de formas um pouco diferentes. Então, vamos analisar a primeira temporada e comparar com os livros, para a gente ver como os próximos Anéis de Poder podem ser construídos na série. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique, e vamos bater mais um papo sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, porque agora que a primeira temporada já se fechou, a gente tem algumas evidências mais concretas para ver o que deve acontecer no futuro da série. Então, vamos falar mais especificamente sobre o futuro dos Anéis. Vamos fazer algumas comparações com os livros também, porque eles são o maior indicativo do futuro da história, é claro, e as referências para os volumes que eu estou usando estão aqui na descrição, beleza? Mas enfim, vamos lá. Para começar, vamos esclarecer um ponto bem importante, que é o seguinte. A série já concluiu a construção de três Anéis de Poder, mas o que indica que os outros Anéis ainda vão ser feitos no futuro? E tem algumas evidências bem fortes sobre isso. O futuro dos Anéis já fica bem indicado na trilha sonora do encerramento da temporada, com ela trazendo o clássico Poema do Anel dos livros, que fala sobre todos os Anéis de Poder, os nove, os sete, os três e um. E além disso, os showrunners da série também já falaram em entrevistas como cada grupo de anéis pode ser uma nova parte da história da série e também do próprio Saulo. Eles falaram que o Poema do Anel está numa música ao fim do oitavo episódio, Sete Anéis, Nove Anéis, Um Anel. Cada leva pode potencialmente ser uma nova direção na história e uma nova direção no desenvolvimento do Sauron ao longo da Segunda Era. Então a gente já tem indicações sobre o papel dos próximos Anéis no futuro da série e como elementos bem importantes que podem conduzir o avanço da história. Então beleza, agora pra gente prever melhor o futuro dos Anéis, vamos analisar o estado deles na conclusão da primeira temporada. Depois do Sauron dividir seus conhecimentos com os Elfos, o Celebrimbor conseguiu acertar a fórmula pra construção dos Anéis de Poder, com uma liga que uniu uma série de elementos muito poderosos, que foram o fragmento de Mithril e os metais de Valinor, da Adaga da Galátril. E com essa mistura, foram feitos os Três Anéis de Poder que ficariam com os Elfos no futuro. E em paralelo com isso tudo, o disfarce do Sauron foi descoberto pela Galátril e ele seguiu pra Mordor. O que também é um desfecho muito importante pro futuro dos Anéis. Então no fim desse arco, a gente teve o começo estabelecido do grande projeto da Forja dos Anéis de Poder, com três já sendo concluídos. Só que o problema é que no estado atual da trama da série, os Elfos não parecem ter muitas alternativas pra simplesmente continuarem fabricando outros Anéis. Porque os elementos que permitiram a construção dos Três Primeiros Anéis mudaram bastante no fim da temporada. Acontece que os materiais usados nos Anéis parecem ter acabado, que foram aquele pequeno fragmento de Mithril e os metais de Valinor, da Adaga da Galátril. E o guia que ajudou a criar a Fórmula dos Anéis também não está mais em Eregion, já que o Sauron partiu sozinho pra Mordor. Então como resultado, esses três elementos que foram essenciais para a construção dos primeiros Três Anéis acabaram ficando indisponíveis no fim da temporada. E por isso, parece que a construção dos próximos Anéis pode ser preparada de uma nova maneira, que pode seguir tanto com o retorno de elementos já conhecidos ou, quem sabe, com a descoberta de elementos novos. Então vamos consultar os livros e comparar com a série pra gente ter uma previsão melhor do que pode ser feito com o futuro dos Anéis. No Legendário, existem algumas categorias diferentes de Anéis de Poder. E esses conjuntos foram feitos numa ordem diferente do que foi feito na série. Nos livros, os 16 primeiros Grandes Anéis de Poder foram feitos pelos elfos de Eregion em conjunto com o Sauron, enquanto ele estava disfarçado e conduzindo as construções deles. E no futuro, foram esses 16 Anéis que foram divididos entre os 9 dos Homens e os 7 dos Anãos. Mas acontece que depois dessa primeira leva, o Celebrimbor fez sozinho mais três Anéis, sem a presença do Sauron pra ajudar ele na construção. E esses foram os três Anéis que acabaram ficando com os Elfos. E a grande diferença entre esses dois grupos de Anéis foi a proximidade que eles tiveram do toque do Sauron. Como o Sauron guiou diretamente a criação dos 16 primeiros Anéis, eles acabaram tendo algumas propriedades sombrias, diretas da força dele. Como, por exemplo, o poder de converter seus portadores para o Invisível, que é algo que a gente pôde ver na prática com a transformação dos Homens em Nazgul, por causa dos Anéis. Os livros falam o seguinte sobre esse processo de construção dos 16 Anéis. Os Artífices de Ostinedil, em Eregion, ultrapassaram tudo o que tinham criado antes, e planejaram e fizeram Anéis de poder. Mas Sauron guiava o labor deles, e estava ciente de tudo o que faziam. Então a gente pode ver como Sauron guiou a construção dessa leva de Anéis. E foi isso que fez com que ele tivesse uma influência bem direta sobre os 16 grandes Anéis de poder. Mas falando sobre outro grupo, no caso dos três Anéis dos Elfos, eles foram feitos só pelo Celebrimor, o que fez com que eles não tivessem algumas propriedades sombrias do Sauron. Por isso que eles não deixavam seus usuários invisíveis, por exemplo. Mas mesmo assim, como esses Anéis ainda foram feitos de acordo com os ensinamentos do Sauron, os três ainda eram submetidos ao poder do Anel Governante, que foi o Anel do Sauron que tinha o poder para controlar todos os outros. Tem um trecho dos livros que destaca bem qual é o diferencial dos três Anéis. Repara só. Portanto, os três permaneceram imaculados, pois foram forjados por Celebrimbor apenas, e a mão de Sauron nunca os tinha tocado. Contudo, eles também estavam sujeitos a um. Então o grande fator que causa a diferença entre esses dois conjuntos de Anéis de poder, os três e os 16, é a presença do toque do Sauron ou a falta dele. E essa propriedade é bem importante para a gente entender o papel dos Anéis. Então guarda bem essa informação aqui. A gente pode ver aqui como os Anéis se tornaram um tipo de armadilha para a Terra-média, porque os elfos tentaram cuidar do ambiente ao redor deles, mas da forma errada, o que deu espaço para um certo alguém fazer os esquemas dele. Mas hoje em dia, a gente não precisa dar esse mole que os elfos deram, porque a gente tem várias ferramentas que permitem que a gente se cuide de uma forma bem mais tranquila. E é por isso que eu quero bater um papo com vocês sobre uma questão bem importante, e que eu me esforço bastante para melhorar, que é a minha relação como homem com a minha própria saúde. A gente sabe que na prática, muitas vezes, nós homens deixamos para procurar ajuda médica quando nossos problemas chegam em níveis mais graves. E é bem comum que a gente deixe esse cuidado com a saúde de lado, porque a gente acaba ficando ocupado com o trabalho, com os estudos da faculdade, ou com outros compromissos que são importantes da nossa rotina também. Mas a gente pode melhorar esse cuidado. E esse é o foco do Novembro Azul, que é a campanha que chama a atenção do homem para assumir os cuidados com a sua saúde. E quem pode ajudar você a se cuidar é a Manual, porque eles te oferecem um jeito prático de cuidar da sua saúde com tratamentos cientificamente comprovados para a queda de cabelo. Se liga só que eu vou mostrar como você pode receber o seu tratamento com a Manual. Lá no site deles, você responde um questionário sobre o seu histórico de saúde. E então, um dos médicos especialistas da plataforma avalia suas respostas e indica um tratamento personalizado para você. Para o que você precisa. Até que o seu pedido é entregue no seu endereço, com um frete grátis e numa embalagem super discreta. E depois disso, você ainda tem suporte clínico disponível durante todo o tratamento. Beleza? Um outro ponto legal sobre a Manual é que os tratamentos deles para a queda de cabelo valem tanto para casos avançados quanto iniciais. Porque eles podem ser personalizados para cada tipo de caso. E outro ponto bem importante é que como a Manual oferece um tratamento médico, ele deve ser feito de forma contínua. Mas seguindo sua prescrição, normalmente os resultados já ficam mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto dos produtos. E o resultado dos tratamentos pode ser visto aqui nos exemplos de clientes reais da Manual, que mostram na prática o antes e depois do tratamento. E para você aproveitar um novo tratamento agora mesmo, eu tenho um cupom bem legal para o seu primeiro pedido lá no site da Manual, que te garante 40% de desconto. E a boa é que fazendo o pedido no mês de novembro, você ainda ganha uma necessaire exclusiva, como essa aqui, que eu já estou até usando. Está vendo? Está cheio de coisa. Mas corre porque o cupom é por tempo limitado. Então voa lá no site agora mesmo e aproveita. Agora saindo dos livros e voltando para a série, vamos ver como a primeira temporada levou as características dos Três Anéis do Legendário para a adaptação, com aquele ponto da falta do toque do Sauron. No último episódio da temporada, a gente vê que o Sauron transmite seus ensinamentos para o Celebrimbor. Mas no momento exato da Forja dos Anéis, é só o Celebrimbor sozinho que conduz a construção dos Três Anéis. Então a série formou uma trama que recria uma parte importante da história dos livros. Porque os Três Anéis da série também foram feitos sem a presença do Sauron, mas ainda de acordo com os conhecimentos dele. E como essa dinâmica recria um enredo do Legendário, ela também já pode indicar como os próximos Anéis podem ser desenvolvidos. Caso eles também sigam esse mesmo arco dos livros que já está sendo adaptado. Como a gente já falou, o que é fundamental nos 16 Anéis do Legendário é a forma como eles foram tocados pelo Sauron. E caso a série reinvente esse contexto, o Sauron vai ter que voltar para Eregion de alguma forma, para participar da construção dos próximos Anéis. E a série já plantou algumas pontas muito importantes para que isso aconteça. Depois que a Galadriel descobre que ela foi enganada pela identidade do Sauron, ela sente uma parcela de culpa pelas decisões que ela tomou nos últimos tempos. Tanto que o próprio Sauron até diz que se ela já tinha sido reprimida no passado por buscar a luta contra o mal, ela poderia sofrer consequências ainda maiores caso ela revelasse que ela mesma foi manipulada pelo Sauron. E além disso, a Galadriel também enxergou nos Anéis de Poder uma chance de enfrentar esse mal que ela vê como culpa dela, o que faz com que ela queira disfarçar a possível influência do Sauron nesse projeto. E é por essas razões que ela não revelou a verdadeira identidade do Halbrant para os outros. Por uma sensação de culpa e pela vontade dela de seguir adiante com os Anéis. E as motivações da Galadriel nessa sequência criam um cenário bem importante, onde ela avisa ao Celebrimbor que se o Halbrant voltar, ninguém deve tratar com ele. Mas isso tudo sem revelar quem ele é. E a reação do Celebrimbor é até enfatizada nesse momento, o que indica como esse diálogo pode ser bem expressivo para o futuro desses personagens. Então, no desfecho da temporada, a gente tem a Galadriel e o Celebrimbor em posições bem diferentes. A Galadriel assume uma postura contrária ao Halbrant por saber quem ele é. Mas, ao mesmo tempo, o Celebrimbor não define muito bem a sua posição sobre ele, porque ele ainda não conhece a verdade por trás do Sauron. E essa parte da história pode ser muito importante para o desenrolar da série, porque ela adapta um confronto clássico do Legendário. No Contos Inacabados, o livro conta uma das versões da história da chegada do Sauron em Eregion, quando ele se disfarçou como enviado divino dos Valar para ajudar os elfos. E nessa história, a Galadriel e o Celebrimbor têm atitudes opostas em relação ao Sauron. Sauron percebeu imediatamente que Galadriel seria sua principal adversária e obstáculo. e, portanto, esforçou-se por aplacá-la, suportando o desprezo dela com aparente paciência e cortesia. Sauron usou todas as suas artes em Celebrimbor e seus co-artífices, que haviam formado uma sociedade ou irmandade muito poderosa em Eregion, Agwaith e Myrdain, mas trabalhava em segredo, oculto de Galadriel e Celeborn. Então, aqui nesse trecho, a Galadriel se opõe ao Sauron, enquanto Celebrimbor aceita a aliança dele. E é essa abertura que permite a criação dos 16 Anéis de Poder com o toque do Sauron, com ele guiando a construção dos Anéis em Eregion. E a série está criando uma trama que se aproxima bastante desse contexto dos livros. Como Celebrimbor ainda não descobriu a identidade do Sauron, ele ainda tem chance de contrariar a advertência da Galadriel para se aproximar do Halbrant, o que formaria um enredo bem parecido com os livros, com os dois elfos assumindo posições contrárias sobre o Sauron. E depois disso, o Sauron poderia participar pessoalmente da construção dos próximos Anéis de Poder, o que seria outra adaptação bem próxima do que acontece no Legendário, quando o Sauron influencia os 16 Anéis e transmite suas propriedades para eles. Então, no fim da primeira temporada, a série já estabelece vários caminhos para recriar a diferença canônica que existe entre os tipos de Anéis de Poder, com os três dos elfos sendo feitos só pelo Celebrimbor, enquanto os outros 16 recebem o toque direto do Sauron na criação deles. Agora vamos falar de um outro ponto que é bem importante para essa possibilidade da criação dos Anéis, que é a motivação do Celebrimbor para se aproximar do Sauron mais uma vez, que seria a ambição dele. Vamos pegar a base dessa inspiração dos livros para ver o que isso pode dar no futuro da série. Voltando para o Contos Inacabados, repara só como o livro descreve a razão para a aliança do Sauron com o Celebrimbor. Mas Sauron teve mais sorte com os Noldor de Eregion, em especial com o Celebrimbor, que em seu coração desejava se equiparar à habilidade e à fama de Fëanor. E para contextualizar aqui, o Fëanor é o avô do Celebrimbor, que foi simplesmente o maior artífice de toda a história. Então, nesse trecho, a gente percebe como é a busca do Celebrimbor pela superação da sua habilidade, da sua linhagem, especialmente do seu avô, que se torna a motivação para a aliança dele com o Sauron. E na versão da série, o Celebrimbor vem recebendo uma motivação que é muito parecida com essa construção dos livros. Desde o início da temporada, o Celebrimbor já demonstra como ele tem a ambição de fazer grandes criações que estão à altura da sua linhagem, principalmente por causa do passado glorioso do seu avô. Até que quando Sauron chega em Eregion, ele enaltece a reputação de artífice do Celebrimbor. E a cena destaca muito bem como esse reconhecimento de habilidade desperta uma reação positiva no Celebrimbor. Então a gente percebe características bem notáveis dos livros trazidas aqui para a série, que são a ambição do Celebrimbor e a maneira como Sauron reconhece essa busca de poder dele pelo poder da criação. E é por conta desses traços já estabelecidos nesses dois personagens que ele já tem motivações para formarem mais uma aliança no futuro da série. caso Halbrand retorne para Eregion de alguma maneira. Então resumindo o que a gente analisou até aqui, eu acredito que a série tem um ótimo caminho para fazer o Sauron manter o seu disfarce para que ele se junte ao Celebrimbor mais uma vez, possivelmente em Eregion, para que assim ele possa influenciar com as suas sombras a construção dos próximos Anéis de Poder de uma maneira ainda mais direta. O que seria uma boa adaptação das ideias dos livros. Mas o papo não acabou, porque ainda tem uma parte do assunto que é bem importante para a gente entender o que pode acontecer. Como a gente já comentou no início do vídeo, uma outra parte da série que pode afetar completamente o futuro dos Anéis são os materiais que podem ser usados na construção deles. E tem algumas pistas interessantes sobre esse assunto. Na construção dos três primeiros anéis, o Celebrimbor usou alguns elementos bem importantes, que foram aquele pequeno fragmento de Mithril e os metais de Valinor da Adaga da Galábil. E como consequência da forja, esses dois materiais acabaram, pelo menos, dessas fontes. E aí eu enxergo duas opções principais a partir daí. Na primeira opção, pode ser que os próximos anéis sejam construídos com outros materiais diferentes. E aí, nesse caso, o Celebrimbor poderia desenvolver uma nova liga através de alguma outra fonte. Até porque, se ele tiver a ajuda do Halbrant, que tem um conhecimento realmente divino, eles poderiam desenvolver uma nova fórmula para esses próximos anéis. E essa solução até seria possível de acordo com o Legendário, porque o Tolkien não chegou a especificar um tipo de liga única para todos os anéis de poder. Então eles até poderiam ser feitos de uma forma mais livre, digamos assim, na versão da série. Mas a gente também tem a opção de caminho número dois, porque também pode ser que os próximos anéis tenham uma composição parecida com os três primeiros, com elementos de Mithril ou até metais de Valinor. O que reforça essa possibilidade é a capacidade do Mithril de prevenir a decadência, como foi mostrado ao longo da temporada. Porque essa propriedade da prevenção é um poder comum para todos os anéis na história dos livros. por mais que com algumas diferenças. Numa carta do Tolkien, ele explica esse funcionamento da prevenção dos anéis de uma maneira bem direta, nesse trecho aqui. O principal poder, igualmente, de todos os anéis, era a prevenção ou retardamento da decadência, isto é, da mudança vista como uma coisa lamentável, a preservação do que é desejado ou amado, ou de sua aparência. Esse é mais ou menos um motivo élfico. Então, por mais que os anéis tivessem algumas diferenças entre si, essa capacidade da prevenção era uma característica presente em todos os tipos de anéis de poder, pelo menos com algum grau de funcionamento. Por exemplo, quando os homens usaram os nove anéis, os livros descrevem que eles tinham ao que parecia vida interminável, porque a decadência do envelhecimento deles foi parcialmente preservada pelos anéis. Por mais que eles tivessem alguns efeitos colaterais um pouco complicados com esses poderes. Então, como a série atribuiu esse poder de preservação ao Mithril, eu vejo uma grande chance de que ele também seja levado para os próximos 16 anéis. Para que eles também carreguem pelo menos uma parte desse poder de prevenção. E agora a gente chega numa outra parte do assunto, porque caso a trama siga essa direção, o Celebrimbor acabaria precisando de mais fontes de Mithril ou de metais divinos, já que as últimas reservas dele já foram usadas. Então vamos pensar aqui como que ele poderia conseguir cada um desses materiais. Ao longo de toda a primeira temporada, o grande conflito do núcleo de Moria foi o dilema sobre a exploração do Mithril. E na conclusão da temporada, esse conflito já fica organizado para ter sua continuidade no futuro da história, com o rei se opondo aos perigos da mineração, enquanto Durin e Adisa ainda têm ambições de explorarem o Mithril. E para incrementar ainda mais o peso do desenrolar desse arco, a série ainda revelou a ameaça do Balrog como um fator conectado a essas ambições da exploração do Mithril. Então com todas essas pontas sendo abertas na conclusão da temporada, a história já indica como o confronto sobre o Mithril ainda vai ser desenvolvido na continuação da série. Porque ele é parte da motivação central desses personagens aqui. E por causa disso tudo, pode ser que o Mithril volte a ser minerado e fique disponível mais uma vez. E assim, caso o Celebrimbor precise do Mithril para construir novos anéis, ele teria uma forma de conseguir mais alguns fragmentos. Do mesmo jeito que ele conseguiu aquele primeiro. Um outro material bem importante que foi usado nos Três Anéis foram os metais divinos de Valinor da Daga da Galadriel. E o Celebrimbor pode ter algumas alternativas bem interessantes caso ele precise de mais materiais desse tipo, digamos assim. Eu preciso de o Silvio do Valinor. Por mais que a Terra-média esteja um pouco distante dos materiais de Valinor, a verdade é que existem diversos artefatos nesse momento na Terra-média que possuem elementos que vêm das Terras Imortais. Por exemplo, o próprio Celebrimbor fala sobre o Martelo do Fëanor, que é o antepassado que ele tanto admira. E esse martelo também foi criado lá em Valinor, com o metal das Terras Imortais. Então ele também pode ter algumas das propriedades que foram incluídas nos Três Primeiros Anéis. A gente não sabe se ele é exatamente de prata ou se ele tem algum detalhe de ouro, mas de qualquer forma ele não deixa de ser fruto da matéria divina de Valinor. E independente do martelo ser usado ou não numa futura forja, o importante aqui é o exemplo que ele oferece, que mostra como outros artefatos que estão na Terra-média também podem carregar materiais de Valinor. Então, caso os metais divinos também sejam importantes para os próximos anéis, pode ser que eles sejam encontrados em outras fontes, assim como eles estavam na Adaga da Galadriel. Então, fechando essa análise sobre esse lado dos materiais da história, eu acredito que a série já abriu muitas pontas para que o Mithril ou outros materiais mais especiais voltem a ser considerados na construção dos próximos anéis de poder, assim como eles foram elementos muito importantes para a construção dos Três Primeiros. Existem relações entre personagens de vários núcleos diferentes e intenções individuais de cada um deles que abrem um espaço bem interessante para que os anéis sejam elementos que conduzam os conflitos dessas figuras adiante. Porque, afinal de contas, é isso que os anéis são. Elementos de roteiro incríveis que testam os personagens ao redor deles, com provas sobre a cobiça, ganância e outras intenções bem importantes também. Gente, eu sei que esse assunto dos materiais acaba sendo um pouco longo para algo que parece ser só um detalhe, mas, né, é uma parte muito importante do legendário e a verdade é que, como eu sou engenheiro, eu gosto de falar dessa parte do assunto. Por mais que seja ficção, é uma coisa ali com um pezinho na ciência, né? Que eu acho bem bacana. Então, galera, essas são as considerações que eu tenho a fazer, pelo menos por enquanto, sobre o futuro dos anéis da série. Ainda tem alguns detalhes que ainda não foram tão bem esclarecidos assim. Por exemplo, eles vão dividir os sete e os nove? Parece que sim, né? Que é algo que seria diferente dos livros, pelo menos a respeito da construção deles, porque eles foram feitos todos juntos. Mas pode ser que a série siga por uma construção meio que dividida. Ainda estou no aguardo para ver como que eles podem justificar isso se eles fizerem a construção dessa forma. Mas quando a gente tiver teaser, trailer sobre a próxima temporada, essas coisas vão ficando mais claras. Mas por enquanto, essas são as minhas reflexões. Digam aí o que vocês acham nos comentários. Se gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei. Eu agradeço muito. Me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também. Me seguir lá no Instagram se você quiser. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então fico por aqui. Valeu e um abraço. e um abraço.